Minha alma só tem S1, minha alma não tem caminha Minha alma não tem roupinha, minha alma não tem cachorro Minha alma só tem navinha A limpeza, a caixanávia, a tropicália, o fogo de mar, a cantada Traz o samba, o relaxé, o samba ensina o samba, a ficha, a violência O samba é a escola de quem ama esse país, como é que é? Eu falei para lá, ninguém respondeu Quem come aqui sou eu, como eu Pela limpeza, vai devagar, vai caruaru, vai de roda ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar Abra a porta desse armário que alegria cura, venha me beijar Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar Abra a porta desse armário que alegria cura, venha me beijar A vocês, estava coibido? Já da picareta começou Quem é que está louco aí? Todo meio da rua Todo meio da rua Quem está sem roupa? Cidade do teu dia provocando a tua casa Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem racinha Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem racinha A liberdade, a caetanávia, a propicária, o povo de malacandália Sai dançando, meu achar O samba ensina, o samba fez a violência Samba a escola de quem ama esse país com quem ele é Eu falei pra lá, ó, ninguém é seu teu Quem come aqui, quem é? Sou eu Libera a limpeza Vai ser porta em cabo azul Vai de louco ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura Abra a porta desse armário que alegria cura Venha me beijar Abra a porta desse armário que não tem censura Abra a porta desse armário que alegria cura Venha me beijar Eu proib leaves o patriarinal Nesse país instances no capital Eu proib張着 meu Eu proib張 Nesse país OVERNOPICAL AXA, 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 AXA